E galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui na reação do pessoal do Sport TV, do Caio Ribeiro, com a situação aí do Flamengo, né cara, essa confusão toda. Já deixa aquele seu like aí no começo e partiu. Se você fica muito atrás, o Flamengo sabe como é que é esse filme, porque ano passado, sob a direção do Paulo Souza, o Flamengo largou muito mal no Campeonato Brasileiro. Quando o Dorival assumiu e ensaiou até uma reação dentro do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? A reação foi benéfica pro espírito, pro ânimo, pra própria confiança da torcida, mas foi tardia em termos de disputa de título. O Flamengo ficou muito atrás. E agora é isso que a diretoria, porque o torcedor que hoje, não de hoje, desde o dia em que Jorge Jesus abandonou o Flamengo, e essa é uma constatação, o Jorge Jesus abandonou o Flamengo, abandonou, deixou o Flamengo na mão, disse eu vou embora. Ele poderia não ter renovado o contrato e disse, olha, eu não vou renovar o contrato porque a minha família tá lá, eu tô aqui, mas ele abandonou o Flamengo. Desde o dia que o Jorge Jesus abandonou o Flamengo, a torcida do Flamengo tem saudade de Jorge Jesus. Apesar dos títulos conquistados, o Flamengo ganhou o Libertadores, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Supercopo, mas o Jorge Jesus paira ali em cima. Aí, agora tem que trazer o Jorge Jesus, tem que trazer o Jorge Jesus. Vai esperar esse tempo todo com essa fileira de jogos e de competições. E com esse desempenho. E com esse desempenho. Porque hoje, veja bem, quando o Mário Jorge manda a campo um Flamengo, que muito provavelmente o torcedor, quando viu a escalação, falou, pô, beleza, tá o Everton por dentro, pô, tem o Gabigol, tá com o Everton sem bolinha. Pô, acho que dá pra ajeitar, né? Dá pra, vamos ver. Aí, se por acaso hoje você tem desempenho e resultado, pode ser falado, pô, viu só? Aquele cara também melhorou. Não, você não teve nem desempenho e nem sequer conseguiu ir buscar um resultado. A atuação do Flamengo hoje, ela foi abaixo da atuação do Flamengo contra o Fluminense. Abaixo. Caio, eu queria ouvi-lo também sobre essa questão, porque até a gente estava conversando e foi um bom debate hoje na redação sobre esse assunto. Eu acho que não dá pra esperar. Se o Flamengo, vamos supor uma situação hipotética aqui. O Flamengo estivesse sendo treinado pelo Fernando Diniz e estivesse tendo o desempenho do Fluminense. E o Fernando Diniz opta por, ele foi chamado pra seleção brasileira, o Fernando Diniz tá saindo. E aí o Fluminense, no caso o Flamengo, né? Opta por colocar alguém e aguardar o Jorge Jesus com o time voando, indo bem. Eu acho que seria aceitável. Daria pra esperar o Jorge Jesus. O problema é que não é a situação. O Flamengo hoje não tem o desempenho do Fluminense. Pelo contrário, tá jogando muito mal e aguardar quase dois meses pela chegada do Jorge Jesus me parece abrir mão do ano. Porque você tem jogos da Libertadores, jogos decisivos de Libertadores da primeira fase, jogos da Copa do Brasil e oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Por isso eu acho que não dá pra esperar o Jorge Jesus, por mais que eu ache que precise terminar com esse fantasma. O Flamengo precisa contratar o Jorge Jesus pra matar essa vontade da torcida de vê-lo no comando. Eu queria ouvi-lo sobre isso, Caio, porque eu sei que, pelo que a gente estava conversando na redação, você tem uma opinião diferente. Mas é um debate. E eu gosto muito de ouvir vocês porque eu acho que os pontos que vocês levantam são muito importantes e são muito corretos. Não existe uma receita, não existe uma certeza absoluta. Você vai fazer uma aposta e ver se essa aposta vai dar resultado ou não. Tem uma coisa que me incomoda demais. Todas as vezes que o Flamengo oscila, se fala o nome do Jorge Jesus. A gente não leva em consideração que esse elenco já está 4 a 5 anos mais velho. Que esse elenco já não tem a mesma energia de outros tempos. A gente continua... A gente, eu estou falando não nós aqui da bancada, pelo amor de Deus. Eu estou falando a reclamação do torcedor. E a imprensa, de uma maneira geral, continua concentrando o debate em... Dá pra jogar Pedro e Gabigol juntos ou não dá pra jogar juntos? E eu acho que hoje o problema do Flamengo não está nos dois. Hoje o problema do Flamengo é muito mais sem a bola do que com ela. Então você tomou 4 do Fluminense. E acho que carregou um pouco dessa pancada. São 8 gols em 3 jogos. Porque são 2 do Alcas. Aí são 4 do Fluminense e foram 2 hoje. Então são 8 gols sofridos em 3 jogos. Sendo que 8 sofridos e 2 marcados. E 2 contra times de uma prateleira bem abaixo do Flamengo. O Flamengo Alcas e Maringá. Então, e que mereceram o resultado. Exatamente. Isso é mais importante. Quando você joga contra um Flamengo e o Flamengo toma esse número de gols. 8 em 3 jogos, como o PC citou. Contra adversários. Exceção feita ao Fluminense. Que não são do mesmo nível do Flamengo. Isso tem um sintoma aí que precisa ser atacado. Que não é só o técnico. E não é só o treinador. Exatamente. Esse é o problema. Hoje, não é que eu vá aqui... Por favor, entenda. Não estou dizendo aqui que o Vitor Pereira deveria continuar no Flamengo. Mas é que ao tratar a saída do técnico, você tratou o sintoma. Você não está tratando a doença. O problema do Flamengo é maior. Os jogadores não estão conseguindo competir. E antes que alguém caia na vala comum, dizer... Ah, eles não querem nada. Não, não é isso. O jogo não está saindo. Estão tentando? Estão tentando. Mas o jogo não está fluindo. O jogo não está aparecendo. Então, o problema... O Flamengo, fisicamente, me parece uma equipe limitada, desgastada. Você não vê aquele Flamengo competitivo... Quando o Caio menciona a questão de pressionar o adversário quando não tem a bola... É que isso exige um estado físico muito mais presente, mais ativo. E organização também, né? E organização, entende? E isso não está rolando. Perfeito. Tem a questão da organização. Sem dúvida que tem várias maneiras de você fechar espaço, de você tentar roubar a bola do adversário. Mas, para tudo, tem uma questão que hoje o futebol, sem isso, você não consegue caminhar em nenhuma competição. Energia, velocidade. E esse time do Flamengo está um time lento. E aí eu estou falando de características, tá? Não estou falando que seja um time mal condicionado. Estou falando... O Davi Luiz já é um jogador um pouco mais experiente. O Gerson não é um ladrão de bolas. O Thiago Maia não é o jogador mais rápido do mundo. O Everton Ribeiro é muito técnico, mas não é um cara tão combativo. O Gabigol e o Pedro são sete. Sete num time titular. É muita gente. Com a bola, esses caras vão conseguir envolver o adversário. Sem a bola, quem é que rouba? Quem é que vai ocupar espaço? Quem é que corre para trás? É esse o problema que o Flamengo tem que sanar urgentemente. Que passa, claro, pela chegada de um treinador. E aí eu vou dar a minha opinião. Eu esperaria. E eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. E vou te explicar por quê. Você tem que enterrar esse fantasma do Jorge Jesus. O Jorge Jesus tem que voltar para o Flamengo. E eu acho que dificilmente ele vai repetir o mesmo trabalho que ele fez em 2019. E aí a gente vai começar a dividir essa responsabilidade com os jogadores, com a diretoria. Nem que para isso você tenha que comprometer a sua temporada. Não dá para dizer que vai comprometer. Mas com o desempenho que o Flamengo está tendo hoje, você jogar oito rodadas do Campeonato Brasileiro difícil, com esse desempenho, talvez você não tenha condições de ir lá na frente recuperar. Fora a Copa do Brasil e o Libertadores. Você já tomou dois a zero no jogo de ida. Então mesmo que o Jesus estivesse aqui, você não sabe se vai buscar esse resultado contra o Marinha. Tem tudo, tem bola para buscar no Maracanã lotado e tal. Sim, Maracanã lotado. Mas enfim. É que nem com o Alca. Estamos falando de oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Gente, com todo o respeito, e a Copa do Brasil está mostrando isso, são dois times que estão voando. É Fluminense e Palmeiras só. Aí você tem um Grêmio muito bem, você tem um Atlético Paranaense muito bem, você tem um Atlético Mineiro bem, com um cara muito diferente que é o Hulk. América Mineiro, Fortaleza. Então, mas o Fortaleza não passou no Libertadores. O América Mineiro não passou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você tem pelo menos umas seis camisas pesadas que hoje estão jogando no nível do Flamengo. São Paulo, Santos, Corinthians, Vasco, Botafogo, Curitiba. Falei seis. Então, dentro desses oito jogos de Campeonato Brasileiro, sobram 30. Em 30 jogos, talvez você não busque o campeonato, mas você briga por competição de tiro curto, como eventualmente uma Libertadores, e dá para se recuperar ainda no Brasileirão. Por quê? Porque mesmo Palmeiras e Fluminense não vão ganhar os oito jogos. Eles vão oscilar. Então, se fosse qualquer outro nome, eu assinaria embaixo o que vocês disseram e falaria, não dá para esperar, o Flamengo tem que trazer um técnico para amanhã. Sendo Jorge Jesus, e todas as vezes que o Flamengo perde, se volta o nome dele, a torcida cita o nome dele, eu acho que tem que enterrar esse fantasma. É, mano, pior que eu... Cara, essa é a opinião do Caio Ribeiro. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando exatamente isso aqui que o Caio Ribeiro está falando. É, e eu concordo com ele, cara. Acho que por ser o Jorge Jesus, por ter essa oportunidade agora de enterrar esse fantasma, né, rapaziada? De, por parar de falar nisso de uma vez por todas, seja para o bem ou para o mal, seja porque ele vai vir aqui para o Flamengo e vai ganhar ou porque vai perder. Mano, pelo amor de Deus, cara, é bom que para de falar nesse cara, né? Bom que para, esquece e o Flamengo pode seguir em frente depois, né? Porque, cara, é impressionante, rapaziada. E aí, sei lá, né? Vai que ele dá muito certo e ganha tudo, aí continua mais alguns anos e tal. Tudo pode acontecer, né? A gente não sabe, cara. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E a nós, tamo junto. Valeu, até o próximo.